O mês de março, onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher, é mais do que especial para a Dona Francisca Rosa de Jesus, ou melhor, Vó Chica, como ela é carinhosamente chamada por todos. Natural de Santana do Tabuleiro, em Minas Gerais, há 12 anos chegou em Santa Gertrudes para morar com o neto, após ficar viúva e também perder os dois filhos. No RG, o registro comprova. Em 2023, completou 111 anos de idade. Em meio a tanta experiência de vida, ela, que durante anos e anos trouxe ao mundo muitas novas vidas com o ofício de parteira, é grata pelo momento atual e pela dádiva de ser centenária, mas guarda com carinho muitas lembranças. Uma das maiores saudades é da infância. Que graças a Deus, eu tinha uma mãe muito boa, porque se não tem a mãe para ensinar, a filha não aprende. Hoje em dia, Vó Chica possui algumas limitações e não consegue mais ter tanta autonomia como antes para fazer simples coisas do dia a dia. Mas quando o assunto é uma boa conversa, ah, ela gosta. Ao receber a nossa reportagem, fez questão de deixar uma mensagem para os internautas. O que eu posso falar para vocês é que Deus abençoa os seus todos. Dá uma boa sorte para a solteira e a escasada. Livra dos maus pensamentos, livra dos maus prazeres, tira do novo caminho. Dá um bom juízo para quem for solteira e bom juízo para quem é casada. Olha aqui, Vó Chica, um beijo, professor Jornal da Cidade. Vó Chica, um beijo.